Fala povo do mato, como é que vocês estão? Bruno aqui. Rapaz, vocês falam que eu sou contador de caos, que eu sou mentiroso, mas vocês vão ver um maranhense agora. Esse caboclo, eu acho que ele deve ser meio aparentado com o Tiringa, porque não tem base não. Olha só, vamos acompanhar. Tá filmando já. E boa, e aqui é o seguinte, cara. Aqui na hora que eu entrei aí, que o bicho caiu dentro da água, eu passei por aqui, ó. Na hora que eu passei por aqui, eu prestei atenção, eu vi mexer, eu pensei que era uma cobra. Era três cobras, essa boiona aqui, ó. Essa aí de oito metros. Meteu a cara. Queria me pegar mesmo. Eu cortei na doze. De um pulo pra trás, a outra... Essa aqui, viu, pitbull? Vou pegar no pescoço assim, velho. Pois é, meus amigos, olha aí. Olha aí o perigo. Nós enfrentamos aqui no mato. Olha o tamanho desse animal aqui. Nós enfrentamos aqui no mato. Oito metros. Mostra a cabeça. A cabecinha da menina, a cabecinha da minha. Olha o que a gente percebe no mato aí, ó. O perigo que nós ficamos no mato. Aí pitbull, e aí a segunda... Que eu atirei nela, quando eu olho essa aqui já vinha... Eu tourei essa outra de novo. Só o filhote, olha o tamanho. Só o filhotinho da bichinha, olha. E essa aqui que eu olho, a outra embolada já vinha aqui de novo. Eu tomei cortada na doze. Mas é assim mesmo, mas Deus... O cara que tem Deus, tu sabe como é que é, né? O homem não pode desistir. Se tiver com a doze, o homem tem que ser duro. Olha a grossura dessa coragem. Olha o tamanho dessas bichas. Olha aí, gente. Essa maior aqui tem uma de oito metros, uma de cinco metros e a outra de seis. Tudo grande. Vem daqui para lá, para bater a foto, para mostrar para o povo. Daqui para lá, para vocês verem a distância dessa cobra aí. O tamanho, aí vai passando o telefone em cima delas aí, vai fazer a filmagem. Vai, o rapaz vai com o telefone aí. E vai andando. Vai andando. Vai andando. Olha o tamanho das bichas. Pois é gente, aqui está aqui, um animal tão grande, muito grande aí o animal aí, muito cuidado para você quando entrar na água prestar muita atenção, cuidado com esses animais aqui que matam qualquer um. Deus o livre quem sou eu para duvidar da história desse caboclo, mas vamos trocar uma ideia aqui, como eu digo nos meus vídeos, causos não são feitos para serem questionados, são feitos para serem ouvidos, mas esse causo desse caboclo é mentira demais rapaz. O que aconteceu de fato aí, se você for analisar bacaninha o vídeo, com certeza vamos colocar em exemplo que essa terra aí seja dele, ele passa aí de vez em quando ali, vai caçar uma capivara, vai mexer, vai virar e ele vai se encontrar com essa bichona aí, essas bichonas aí né, com certeza está num momento de acasalamento isso aí rapaz, esse vídeo é antigo, já tem quase 3 anos, eu encontrei ele aí no mundão afora e geralmente a maior é a fêmea, os dois ali um pouco menores, pode ser dois machos ou pode ser duas fêmeas e um macho. O que é certo é que pelo menos a maior é de considerar que seja uma fêmea, porque as fêmeas são maiores né, e rapaz faz dó um pouquinho, porque esse cara encontrou elas num momento vulnerável né rapaz, porque como é que funciona? Ele até falou no vídeo que ele encontrou elas estavam num bolo, vocês já devem terem visto vídeos de acasalamento de sucuri, elas ficam todas emboladas, tem até um vídeo mostrando aqui, elas ficam todas emboladas, um trem bem esquisito, fica parecendo que é uma cobra só, Mas nesse caso aí eram 3 né, e ele já foi metendo a 12 em cima e abateu as 3, faz dó, mas pensa só, a terra é dele, ele faz o que ele quer né, mas sei lá, ele pode estar evitando de estar perdendo gado, carneiro, isso e aquilo, porco né, mas será que tinha necessidade rapaz? Não sei né, é complicado, mas eu sei meu amigo e minha amiga, vocês acham que realmente as 3 tentaram atacar ele? Oh rapaz, será? Não acredito não, mas falar pra vocês, vocês teriam matado também as 3? Difícil né rapaz, difícil mesmo, mas é isso aí, um forte abraço pra você, complicado esse tipo de questão rapaz, eu mesmo acho que eu não teria matado as 3 não, não tinha necessidade rapaz, não tá mexendo com bicho, não tá mexendo com criança, não tá dando atraso de vida, deixa o trem seguir rapaz, difícil. Falou, e até a próxima.